11 horas e 51 minutinhos, eu tava aqui conversando com o Anderson Tavares aqui, dizendo pra mim Ah, se eu tivesse umas pernas desse... Tá aí, ó, dois, ó Ah, se eu tivesse uma perna desse tamanho, eu comprava uma moto maior, que ele anda numa bizinha, né? Qual é a tua moto? É, a tua moto é essa? E se tu tivesse as minhas pernas, tu ia comprar qual? Comprar uma... uma bróis Ele ia comprar uma bróis Tornado Tornado Ixi, Maria Mas vamos lá, e aí eu me lembrei Aí eu me lembrei da Ronda Porque eu tenho uma notícia pra você em comemoração aos 35 anos do consórcio Ronda Promoção chave de ouro que vai premiar os clientes que compraram uma cota de consórcio Com mais de 1 milhão de reais em prêmios Isso mesmo, mais de 1 milhão de reais em prêmios 4 prêmios de 35 mil reais e 350 prêmios de 3.500 reais Olha aí, nesse momento de crise é bom, né? Você que já é cliente do consórcio Ronda Basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado O consórcio Ronda é o melhor caminho para realizar seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso E muito mais fácil e barato Porque você pode comprar sua moto Ronda sem pagar juros Olha só, POP 110i a partir de 99 reais e 84 centavos mensais Já saiu o primeiro sorteio da promoção chave de ouro Os ganhadores representam 24 estados Nós aqui do Amazonas estamos também com muita sorte porque a gente teve 3 ganhadores E o próximo sortudo pode ser você Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Ronda E faça já o seu consórcio e participe da promoção chave de ouro Você poderá ganhar prêmios de até 35 mil reais 11 horas e 53 minutos A gente continua trazendo informações para você Que está aí do outro lado Informações de polícia Olha só, a polícia prende um grupo que pretendia praticar assaltos Na zona leste de Manaus Eles estavam em uma Kombi É destaque de polícia Na tela, solta pra mim O grupo foi preso durante uma abordagem a esta Kombi Na Avenida Altaz Mirim, no Bragamento, Zona Leste Com eles foi encontrada uma escopeta Para a polícia, os suspeitos se preparavam para praticar assaltos na área Foram presos Adrio dos Santos, Carlos Chances, Júlio Dantas e Roberto Rodrigues Júnior Ainda segundo a polícia, denúncias anônimas alertaram sobre o veículo estacionado E sobre os ocupantes em atitude suspeita Na delegacia, eles afirmaram que iam praticar assaltos Todos devem ser encaminhados à cadeia pública de Manaus Faro policial, vou te contar Faro policial não é fácil não Quando a polícia vê que tem coisa errada É muito difícil não ter A gente continua falando de assalto Dessa vez uma loja de conveniência Que foi assaltada E olha, é a segunda vez em 48 horas É destaque de polícia na tela do programa Solta pra mim Lojas de conveniências são alvos fáceis para os bandidos A maioria delas não tem segurança E funcionam 24 horas Essa aqui na Zona Norte já foi assaltada 17 vezes em dois anos Se não for feito, realizado uma operação Para desativar alguns lugares de pontos de venda de drogas Aqui na área Isso tende a piorar Nós sabemos que, através de terceiros Que há um total clima de insegurança Aqui na área Por conta das ações que eles não respeitam Dia, hora e nem assaltam vizinhos E até agressões físicas Felizmente, não temos informações de óbitos Mas eles chegam armados Humilham Pegam o que querem E em seguida Retornam ao local Andam naturalmente Como se nada tivesse acontecido A última vez foi no dia 24 de agosto As câmeras de segurança do local Registram o momento em que dois homens Entram na loja Já veio esses dois caras Eu pensei que fosse cliente normal Entraram para comprar Aí eu ainda fui educada Mandar sentar, né Enquanto eles foram sentar Eu fui pegar água para fazer Aí a penude que eles mandaram Aí o cara chegou com a arma Apontando para mim Aí eu preciso do trabalho Porque eu tenho família para sustentar Aí a gente trabalha assim Com medo, né Eles levaram bebidas Cigarros Salgados Celulares Dinheiro E até preservativos O proprietário assumiu aqui A loja de conveniência Em outubro de 2014 Nesses dois últimos anos O que aumentou no estabelecimento Foram os assaltos Só esse ano, em 2016 Foram 11 E para surpreender ainda mais A semana passada Aconteceram dois em menos de 48 horas O que está sobrando nas mãos dele São as ocorrências Enquanto a polícia investiga o caso Quem trabalha aqui Vive em meio à insegurança e o medo E se nada for resolvido O empresário não vê outra saída Vou ter que fechar Já estou num momento assim Que praticamente eu não tenho mais escolha Ou a gente estanca essa sangria Ou nós temos que fechar Estanca essa sangria Realmente é essa que é a palavra E ele falou outra coisa muito certa Se não fechar as bocas de fumo Que tem ali nas redondezas Esses assaltos não vão parar Porque esses homens Esses meninos Esses rapazes Esses homens Esses indivíduos aí Que assaltam essa loja de conveniência Assaltam tantas outras O fazem Para poder fazer dinheiro rápido Para comprar droga São usuários de entorpecente Todos eles são usuários de entorpecente E é por isso que eles fazem Tanto desespero Acabam matando as pessoas Cometem latrocínios E trazem esse momento Em que o empresário Precisa dizer Eu vou fechar as minhas portas Se a sangria Não estancar Ele já teve um prejuízo De 19 mil reais Como o Walter Frota Muito bem o fez Na passagem Várias ocorrências Como é que Como é que trabalha Um cidadão desse jeito É por isso que aí A população revoltada Vai e bate até matar Não justifica Não está certo Mas a gente não pode Aqui também Tirar essa indignação De um empresário Como esse De um cidadão Como esse Que vive sua vida honestamente Que trabalha Que tem funcionário Para pagar Aluguel Para quitar E aí precisa Cumprir com as suas Dívidas trabalhistas Com as suas despesas Trabalhistas Comprar material Sentir o prejuízo Do Do prejuízo Sentir o prejuízo Do negócio Porque muitas vezes Estraga a coisa E a responsabilidade é dele Ele tem que jogar fora Perder o lucro E ainda sustentar O caboclo Que quer usar droga Infelizmente A realidade é essa Ainda tem que sustentar O homem Que quer usar droga E que entra Na casa dele Que é aqui A loja de conveniência Para poder Fazer dinheiro rápido O Ivan está me dizendo Agora que o Walter Foi até o décimo Distrito integrado De polícia Décimo terceiro Distrito integrado De polícia Que é o distrito Responsável pela área O mesmo distrito Que prendeu aqui O pessoal Que estava na Kombi E disseram Que estão Investigando Estão analisando Todas as imagens Já identificaram Aí os criminosos Não conseguiu Prender ninguém Sei que é questão De tempo A gente torce Para isso Mas é preciso Realmente Que essa sangria Seja estancada Sob pena Do empresário Fechar suas portas E o bandido Ganhar E o indivíduo Que está cometendo O crime Não pode vencer O homem Que é de bem E o homem honesto Com essas imagens A gente vai Para a propaganda eleitoral Daqui a dez minutinhos A gente está de volta Você que está do outro lado Não sai daí não A gente volta já já A gente volta já